Olá família, sejam bem-vindos. Olha só, a avó Maria, a mesma, foi levada na nutricionista porque ela estava precisando, certo? Ela acabou que agitando e levou ela para que assim fosse feito os procedimentos, para que assim passasse uma dieta balanceada para a avó Maria. Mas infelizmente, o que a gente vai ver aqui é que o que a nutricionista passou para a avó Maria é algo que é essencial, sabe, essencial? Vou botar aqui a lista aqui para vocês verem de como é a forma nutricional da avó Maria, que ela vai se alimentar a partir de agora. Bem, essencial, não vai ter nada diferente do que a avó Maria gosta. Pois é, olha só, a avó Maria, essa mulher, a qual sofreu bastante, todo mundo sabe, a mesma passou pelo hospital, teve aquele todo processo, aonde a mesma adoeceu, nessa casinha antiga aí, onde você vai vendo aí, e esse era o localzinho aí da avó Maria, onde ela morava. Agora a avó Maria está de casa nova, bem sucedida agora, graças a Deus, e conforme isso a vocês, foi necessário ela ir ao nutricionista, para que assim pudesse dar uma balanceada aí na saúde da avó Maria, que ela merece. A avó Maria, gente, é uma boa pessoa, o Eliseu Silva TV vem cuidando sempre da avó Maria, e isso é muito importante, tá certo? Então eu vou deixar vocês atualizados sobre a avó Maria, mas olha só, já deixa o teu like aqui no vídeo, compartilha esse conteúdo com seus amigos, você vovó, você vovô que está nos assistindo, você que é de idade aí, tenha bastante cuidado quando for andar, para não cair, certo? Se cuide muito bem, para que assim não possa sofrer, certo? Mas estamos juntos, agradeço a todos vocês, por sempre estarmos juntos aqui no canal. E a avó Maria foi para a nutricionista, para que assim pudesse dar uma melhoradinha na sua saúde. E a avó Maria vem sempre bem, sempre forte, passou pelos momentos difíceis, passou, mas agora está firme e forte em sua casinha, e a gente torce sempre pelo melhor da avó Maria. Então é isso aí, família, já compartilha o nosso conteúdo, já deixa o teu like, se inscreva aqui no canal, e quem gosta da avó Maria, já vai deixar o seu like e o seu comentário, tá certo assim? E como vocês vêm vendo aí, olha aí, a vozinha aí, isso aqui foi logo no começo da inauguração da sua casa, que ela foi olhar, tá certo? Mas já, se inscreva, e obrigado, e até a próxima.